Bom pessoal, eu estou aqui no Sambódromo em São Paulo E eu li que tinha uma feira de carros antigos hoje aqui E eu vim dar uma olhada já que era perto do Salão Duas Rodas E a gente já está por aqui Bom, no anúncio dizia vários carros da década de 90 Mas eu já vi de tudo um pouco aqui Até Ferrari, Porsche E além da saudosa Kombi, Fusca e vários outros clássicos Bom, eu vou tentar entender o que está acontecendo por aqui Mas de cara eu já te digo que eu estou gostando muito São Paulo tem muitos eventos de carros antigos E esse aqui é o mais antigo e um dos mais tradicionais Esse evento que acontece aqui no Sambódromo do Anhembi há 13 anos Ele acontece toda terça-feira aqui no Sambódromo E a gente realiza aproximadamente 40 eventos por ano Cada um deles tem um tema diferente Para quem é fã de Fusca, para quem é fã de Opala Landau, Galaxy, carros antigos nacionais importados A gente costuma mesclar um pouco E cada terça-feira tem um tema diferente Essa noite aqui é a noite dos anos 90 Qual que é a ideia dessa noite? Nós vimos que existem muitos carros antigos no Brasil Tem Fusca, tem Opala, Landau Só que existe uma categoria de carros antigos Que ainda não são carros tão clássicos Porém já são colecionáveis Então nós mudamos e incorporamos na grade aqui do Auto Show Esse tema que é a noite dos anos 90 Então aqui na pista, vocês estão vendo Tem carros fabricados entre 1990 e 1999 Nacionais importados Ali, por exemplo, a gente tem uma GMC Safari Que é uma van americana Fabricada em 1995 Ao lado de um Miura Que é um esportivo brasileiro Aquele de 1990 Também do lado aqui um Fiat Uno 1.5R Foi uma versão esportiva do Fiat Uno 1990 A gente tem os primeiros Os primeiros modelos Civic Que foram importados para o Brasil O Civic chegou em 1992 Mas do outro lado a gente encontra o Ford Versalles Que era um carro fabricado pela Ford Quando tinha um acordo com a Volkswagen Chamava-se Auto Latina E ela fabricou entre 1992 e 1996 o Versalles Também tem o Santana, todo mundo conhece O Renault Twingo Que é um carro muito importante ali dos anos 90 Fabricado na França, em vários países E aqui no Brasil os modelos eram importados para cá Hoje nós temos aproximadamente 150 carros expostos aqui E lá no outro lado do Sambódromo Tem a área de carros modificados Que são os carros tunados Rebaixado, customizado em geral Para quem gosta de deixar o carro com a sua cara Nós estamos em São Paulo E em Campo Grande é muito comum A gente ver saveiros como esta rebaixada Mais up Com motor TSI rebaixado Você já tinha visto? Bom, nós vimos que aqui é uma feira de carros antigos Mas como eu falei no começo Tem carros também que não são tão antigos assim Olha só, você pode ver Temos uma Ferrari Um Porsche Um Dodge Challenger E um Camaro Amarelo Esses aqui de antigo não tem nada Então aqui virou uma mescla de tudo Desde up TSI rebaixado Cadete, carros antigos Fusca E esses importados aqui Que se você quiser Você pode pagar uma quantia em dinheiro E fazer um test drive com eles Quem vai visitar São Paulo Não pode perder Auto Show Collection Toda terça-feira Aqui no Sambódromo do A&B Todos convidados Então é isso Essa foi a exposição de carros antigos Dos anos 90 Importados E tudo quanto é tipo de carro Eu se estiver colando aqui por Sampa E for terça-feira Eu vou aparecer aqui de novo E você deveria fazer isso também Um abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho